E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Como o próprio título diz aí, teve uma atualização na data do dia 4 de 11 do DCS World. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. É só uma informação rapidinha, pessoal. É o DCS World Open Battle 25657264, 4 de outubro de novembro. 4 de novembro de 2020. Houve uma atualização de algumas coisas e a listinha é grande, viu? Para aqueles que estão com alguns bugs aí, depois dá uma olhada aqui na lista. É só acessar o site do DCS e dá uma olhada na lista e vê se compensa vocês atualizar, né? A atualização é bem grande. Tem para o DCS World. Deixa eu ver aqui. Muita coisa, viu? Tem para o AV8B. Tem para o Mirage 2000, só uma listinha. Tem para o C101. O Gazelle, o JF17. Eu não tenho ele, né? Tem o China Park, né? Imagina o que é isso. Tanta coisa aqui que você nem sabe mais o que é. É o F18. Tem uma listinha grande também. Isso é muito bom. É, tem vídeo até para o ano que vem, filho. Engraçado, a última atualização, eu achei que ia ter muito de atualização lá no Sierra. Eu não achei nem uma, nem uma das atualizações dele. Agora, você quer ver? Olha o tanto de coisa que disseram que atualizaram aqui, ó. Se você for pegar uma folha de papel e riscar cada coisa que eles falaram aqui, sei não, viu? O pior é que a gente não tem tempo para isso, né? De jeito que o mundo está, você tem de reservar o tempo da sua vida para outras coisas. Mas isso aqui é só informação rapidinha, pessoal. Atualização do DCS, Open Beta. É só acessar o canal do DCS. Opa, deixa eu dar um menos um aqui. Acesse o canal aqui do DCS e venha aqui em notícias. Aqui está em português. Deixa eu mandar isso aqui. New, check log. E aperta aqui, ó. Beleza, aqui é 4 de novembro. Volta para o inglês. 4 de novembro, DCS, 2, 5, 6, 5, 7, 2, 6, 4, Open Beta. Há uma lista gigantesca de atualizações aqui. É, no meu caso, eu nem tenho todos os aviões que tem aqui, né? Então, é. Mas mesmo assim, a lista é bem grande. Espero que a notícia tenha sido útil. Aqui o do DCS, A2, 6, tanto é aquilo. Tanto é que eu postei um vídeo essa semana sobre o lançamento da GBU 54. Parece que estava tendo um problema nas informações no Rude. Eu vou até atualizar aqui e correr lá para ver se consertou aquilo. Aí, qualquer coisa, eu posto o vídeo de novo aí. Beleza, pessoal? DCS hoje. Atualização. Bem grandinha, viu? Bem grandinha mesmo. Por isso, acesso o site do pessoal do DCS lá, que vocês vão ver a lista gigantesca. Atualização do DCS, Open Beta. DCS World. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.